Gameplay imersiva, gráficos de última geração e mais emoção que as novelas da SIC. Se procuras por isto e mais em um jogo, tenho a solução para ti. Com parceria com o Crash Rocha, apresentamos o Fernando Mendes Dating Simulator. Desde um verão até ao inverno trabalhamos, entre aspas, para fazer esta peça de arte. Neste jogo, tomas o papel de uma mulher qualquer. Quando vai comprar leite ao amanhecer, encontra o gostoso do Fernando Mendes e não resiste a sua sensualidade. Cuidado por mim, o bem não pôde recimar a cara de pé e storyboarder pelo saudávelmente sensual Crash Rocha e também com a ajuda do Matchman Spell que nos ensinou a fazer Jorge, esta incrível mídia em forma de executável estará disponível no dia 25 de dezembro no site itch.io de graça. Por um preço? Qual é o preço? 0 euros. Thank you and have fun. E aí E aí E aí E aí E aí